Se você ficar só na primeira regiãozinha, tá? Porque, ó, mente aberta, mas, Doni, nossa, eu vou fazer a pestana, dói minha mão pra caramba. Tem duas coisas que eu vou te falar. Por que que dói? Três coisas, na verdade. Por que que dói a mão? Por quê? Vou falar do... Vou imaginar, assim, alucinar com o teu instrumento, tá reguladinho, tá bonito, tudo certinho. Uma, pode ser que você se acomodou e se acostumou. Abriu a pastinha ali e fica rodando as músicas e põe o óculos e vai virando a página e tocando aquilo lá. Tá tranquilo. Não dá pra evoluir se, como você quer algo diferente na sua vida musical, se você faz a mesma coisa. Então tem que explorar. Ah, Doni, eu não estou acomodado, não. Eu tento, mas dói minha mão pra caramba. Então, olha pro seu instrumento e veja se ele não tá com as cordas muito altas. De repente, se você olhar na casa 12, aqui é uma referência, um ponto. Você põe a réguinha aqui em cima do traço e vê se tem entre 3 milímetros a 3 milímetros e meio de altura. Quando começa a chegar a 4, 4 e meio, tá muito alto. Ou aqui, na pestana também, aqui, ó, no capotrasto. Se você notar que tá alto demais aqui, ninguém aguenta. Nem quem toca começa a tocar com muita pestana começa a doer a mão. Então, o que a gente faz? Leva com o luthier, dá um trato no instrumento, mexer no tensor, aquele ferro que fica dentro do braço. Porque o braço, ele tem um ferro lá dentro que ele pode ficar côncavo ou convexo. depende da área. Tem uma chavinha que vem no instrumento. Se você perceber aqui, tem não sei se dá pra ver, um parafuso. Bem lá no começo. Aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tem um parafuso lá que você vai pegar uma chave Allen no sentido horário. Você faz o braço voltar pra trás e as cordas encostam no braço. No sentido anti-horário, você vai controlar isso aí. Você pode fazer isso aí com muito cuidado. Dá pra regular. Se você preferir seu instrumento que é um instrumento mais caro, levá-la pra um luthier, um profissional que ele vai deixar alinhadinho. Aí as pestanas vão ficar mais de boa. Vai ficar mais suave.